Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951-3307-3952. Sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Porque tem programação para toda a sua família, com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor de tudo é que depois de um ano você pode fazer recargas de pacote Sky quando quiser e puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir a uma casa lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. É a qualidade Sky que você conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Esperando o que, hein? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90 e faça você também a escolha inteligente. Ligue agora para 3004-2990. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lajmar. São 11 horas e 3 minutinhos na capital amazonense. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência diária aqui no programa agora. O programa da comunidade. Lembrando que a sua participação é importante. Os números são 3307-3951 e 3307-3952. São os telefones que você fala direto com a nossa equipe de produção. Além disso, ainda tem o nosso canal de comunicação com você via internet. é o nosso WhatsApp, o 981-163529, pelo qual você envia a sua fotografia, a sua sugestão de reportagem, o seu vídeo, o seu áudio e interage ao vivo sempre aqui com a gente. Obrigado, você que está aqui na capital, por mais uma edição do Agora e nos fazer companhia. É sempre bom tê-lo conosco para juntos fazermos o Agora, o programa da sua comunidade. É importante também a gente destacar que nesse bloco tem entrevista especial. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, Gessilda Albano. É um prazer tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui para falar sobre o processo para a eleição dos conselheiros tutelares aqui da capital amazonense. Como é que está funcionando esse processo? Já tem gente inscrita e quais foram as principais mudanças? Bem, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, é um órgão da estrutura da Prefeitura Municipal de Manaus sobre a vinculação da CEMARG, que nesse momento está conosco organizando esse processo. As eleições começaram e iniciaram no dia 6, agora do mês de abril, e nós estaremos recebendo inscrições até o dia 24. Possivelmente, esse prazo vai ser prorrogado. Nós estamos ainda com poucas inscrições e nós precisamos atingir o limite para que haja um processo seletivo bem disputado no município de Manaus. O Conselho Municipal, ele organiza essa eleição com a fiscalização do Ministério Público da Infância e da Juventude. E a Secretaria Municipal de Assistência Social é que dá todo o suporte, todo o apoio, para que esse processo transcurra com toda a transparência. Jacilda, para ficar bem claro para a população que nos assiste, quais foram as mudanças que acabaram determinantes para que essa procura diminuísse? Porque antes a gente lembra bem que existia uma enorme procura para a eleição de conselheiro tutelar e houve uma mudança dentro da lei. E a partir dessa mudança, enfim, a gente tem agora uma baixa procura. O que, na sua opinião, foi determinante para isso? Bem, nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte específica de conselheiro tutelar, ele sofreu uma alteração a partir da Lei Federal nº 12.696. Essa lei, ela veio, conhecida até como lei dos conselheiros, ela veio beneficiar os conselheiros, fazendo com que os conselheiros, eles tenham todos os direitos sociais, que não era o caso de Manaus, que o Manaus, os nossos conselheiros já tinham todos esses direitos assegurados pela Prefeitura de Manaus. Ele veio unificar uma data que antigamente o município escolhia essa data, né? E agora ele é um ano após a eleição presidencial e também a posse, será na mesma data em todo o território nacional, dia 10 de janeiro. Essa eleição, esses conselheiros, além de eles terem unificado essa data, ele precisa, no ato da sua inscrição, ele apresentar uma declaração que ele participa como voluntário, que ele presta serviço em uma entidade que tenha inscrição no CMDCA. Então, a partir do momento que essa pessoa, ele declare que ele tem, presta serviço, que ele lida com a criança e com o adolescente, com essa promoção dos direitos da criança e do adolescente, ele está apto a fazer a sua inscrição. Isso, por um lado, ele veio até normatizar uma situação que, para a gente, era um pouco diversa. Por quê? Porque essa pessoa, ela se utilizava, muito dessas pessoas, não seriam todas, mas muitas pessoas utilizavam de uma associação de moradores, chegava lá pela amizade, conseguia uma declaração pela igreja. O que nós queremos é que essas instituições, associação de moradores, as igrejas, todas as entidades sociais da sociedade civil que funcionem clandestinamente, que essa, e fazendo um belíssimo trabalho, que essas instituições venham solicitar a inscrição para que possamos trabalhar em rede. A criança e o adolescente, ela precisa estar amparada por essa rede de serviços. E quanto mais essas instituições nos procurarem, fizerem suas inscrições, e para que a gente possa estar acompanhando toda aquela política de atendimento prestada à população, isso só vem beneficiar a criança e adolescente que continua, na grande parte, em situação de vulnerabilidade. Precisamos voltar o olhar, sim, para essa criança e esse adolescente que vive numa situação de vulnerabilidade social, de risco pessoal e social. E eles vindo para a gente, nós vamos favorecer muito esse atendimento à criança e adolescente. Portanto, eu pediria, faria, né, assim, um apelo para que essas entidades que hoje ainda não têm essa vinculação com o Conselho, que nos procuram, solicitem as igrejas, as igrejas todas, elas desenvolvem trabalho com a criança e com a adolescente, trabalhos belíssimos de promoção. Mas nós não temos essas igrejas inscritas no CMDCA. Nós não temos associação de moradores, algumas entidades trabalham sem que estejam vinculadas ao CMDCA e isso, nesse momento, prejudica quem é voluntário dessas instituições, porque precisa, para fazer sua inscrição, precisa estar com essa declaração reconhecida, inscrita no CMDCA. Dentro dessas suas considerações, a senhora acaba falando um pouco do perfil do Conselheiro Tutelar, que é uma figura determinante nessa mediação de alguns conflitos familiares que têm impactos diretos na maneira como essa criança e esse adolescente acabam tendo a sua vida em sociedade. E eu gostaria de perguntá-la ainda, quantos conselheiros tutelares hoje a capital conta? Nós temos nove sedes espalhadas em todas as zonas geográficas de Manaus. Em cada sede, existem cinco conselheiros tutelares que são os titulares do cargo e, para cada cinco, nós precisamos de cinco suplentes. Então, nós precisamos selecionar, ao final dessa eleição, nós precisamos selecionar 90 pessoas. 90 pessoas que devam atuar nessa área. O que me chama a atenção também é a baixa procura pelas inscrições. Por quê? Na verdade, a senhora acredita que tenha diminuído tanto. É claro, a senhora falou de todo o processo, de toda a mudança, mas será que as pessoas hoje não têm o perfil ideal para isso ou acabam, por falta de conhecimento, não querendo? Eu creio que, nesse momento, o que está faltando mais é a divulgação. A gente precisa divulgar mais. Nós precisamos chegar até o cidadão lá fora, entendeu? Levar essa informação a ele. Porque o salário é um salário bom. Ele começa com R$ 1.933. Quando ele toma posse, esse salário, ele melhora, entendeu? Então, o salário não é um salário, baixa o salário, é um salário digno da pessoa que faz aquele trabalho. Você sabe que quando a pessoa é escolhida para ser conselheiro tutelar, ela é conselheiro tutelar por 24 horas. Ela não pode ter outra função que não seja a de conselheiro tutelar. E ele tem que estar atento. Ele tem que estar dentro da zona onde norte, sul, leste, oeste, centro, centro-oeste. Ele tem que estar de olho, com o olho, atento a tudo que acontece em volta, para que ele possa estar presente em situações de vulnerabilidade que acometem crianças e adolescentes. Qual é o perfil para que esse conselheiro tutelar se adeque a esse edital que você tem? Ele tem 21 anos, ele tem o ensino médio, no mínimo o ensino médio, tem um curso de informática, porque ele vai lidar com o sistema de informação, o SIPIA, e ele tem que ter essa declaração de uma entidade com inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. A partir de então, faz a inscrição e depois submete a um processo seletivo antes da eleição? 19 de julho, no horário de 13 às 18 horas, vai haver a aplicação de uma prova, onde após ele ser aprovado nessa prova, ele pode já começar a trabalhar na sua campanha. E a eleição, a urna, acontece no dia 4 de outubro, em todo o território nacional. Essa inscrição é paga? Totalmente gratuita, totalmente gratuita. Até aquele conselheiro que às vezes chega lá com a falta de uma, da xerox, de um determinado documento, nós estamos viabilizando através da parceria dos Conselhos de Direito lá do CSU. Bem, eu quero dizer que a inscrição está sendo feita na Avenida Perimetral, número 22, CSU do Parque 10, no horário de 8 até às 17 horas. Nós tínhamos colocado até às 14 horas, mas nós já estamos disponibilizando, nós estamos, os conselheiros de direitos do CMDCA estão permanecendo até às 17 horas, estamos aguardando o candidato que queira participar desse processo. Como é que funciona a eleição, propriamente dito? Bem, a partir do momento que ele apresenta toda essa documentação, e isso aí já é o primeiro processo seletivo, ele vai passar por uma prova. Essa prova nós estamos fazendo agora, todos os contatos com as instituições de ensino superior, o FAN, CETAM, no sentido da aplicação dessa prova. Ele sendo aprovado, ele obtendo a média, a média é uma média de 50% de todo o conteúdo da prova. Ele tem que obter 50% para aprovação. Ele sendo aprovado, ele pode fazer a campanha dele. Essa campanha, ele vai definir de que maneira ele vai fazer. Ele só não pode fazer uma campanha como os deputados, vereadores, os governadores fazem para as suas campanhas. É uma campanha que ele vai fazer, mas é de porta a porta. Quem vota? Hã? Quem vota? É a comunidade da onde ele faz parte. Entendeu? Agora, outra coisa que seria interessante até esclarecer. Por exemplo, o cidadão que mora na Zona Sul 2, mas que ele trabalha lá na Zona Rural, como ele trabalha, como o vínculo dele de conhecimento é na Zona Rural, ele está apto a participar do processo pela Zona Rural, mesmo morando aqui na Zona Sul. Os conselheiros que já fazem parte hoje do quadro de conselheiros tutelares podem participar de uma reeleição? Nós vamos ter mais de 50% dos conselheiros ativos participando da eleição. Por quê? Porque a partir do momento que ele só tem um mandato, que foi os três últimos anos, ele está apto a participar do novo processo. Ele só não poderá participar do que terminando em 2019. Estamos conversando com a Gessilda Albano, que é presidente do CMDSA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Gessilda, estamos recebendo inúmeras ligações nos bastidores. Aí, pessoas querendo tirar dúvidas sobre esse processo, gostaria que você deixasse nesse momento um número, para que as pessoas possam falar diretamente com o CMDSA e, quem sabe, em caso de dúvidas, tirá-las. Inclusive, entidades, como você falou, que se enquadram dentro desse perfil, que querem se credenciar junto ao CMDSA da Compensa e de outras zonas da capital que estão ligando. Seria interessante ter esse número de telefone. Bem, eles poderão ligar para o número de celular 98842 5627 ou para o convencional 3212 5608. Muito bem. Está aí os números para você ligar e participar com a gente. Qualquer dúvida, fala direto com o CMDSA. Gostaria que você, nessas considerações finais, pudesse se dirigir a toda a população de Manaus, às entidades que trabalham com os direitos da criança e do adolescente e falar da importância desse credenciamento junto ao CMDSA e, principalmente, aos conselheiros tutelares ou aos candidatos ao conselheiro tutelar que queiram também ter essa participação influente na melhoria da qualidade de vida da família e que, por meio dos direitos da criança e do adolescente, podem ter essa influência direta. Bem, aquilo que eu já falei, para a gente é muito importante, é muito importante que essa entidade, ela esteja inscrita no CMDSA. Então, eu conclamo, eu peço, gente, por favor, procure o CMDSA, faça com que o nome da instituição, a entidade de vocês sejam reconhecidos e vocês, a partir do momento que estão inscritos no CMDSA, poderão participar de qualquer processo de convênios, até com governo federal, governo municipal, estadual e o governo federal. Então, para toda a entidade, vamos unir, vamos fortificar essa lei, essa rede de serviço, porque a partir do momento que nós temos uma rede eficiente, uma rede fortalecida, a política da criança e do adolescente, ela está caminhando bem. Chessida Albano, presidente do CMDSA, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa, volte sempre que necessário. Nós é que agradecemos, muito obrigada. Muito bem, olha, os números estão na tela, se ainda sobrou alguma dúvida, apesar da entrevista esclarecedora, você pode ligar e falar direto com a equipe do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, diretamente pelos telefones que nós dispomos aí na sua tela. Obrigado pela sua audiência, você que participou com a gente e ligou, continue ligado, o programa da comunidade está ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo e vem aí pela frente o Márcia Lajmar, trazendo dica, dica especial, você sabe, é com ela? Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha mais 50% e não paga nada a mais por isso. Está esperando o que, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ele está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Estou muito bem, Marcelo Asnal. Obrigado aí pela sua dica de todos os dias. Eu tenho uma lista aqui interessante para quem está nos assistindo na Costa do Terra Nova, no Careiro da Vaz. Estive lá ontem e fiquei aqui de mandar aquele beijo especial para a professora Sueli, que no próximo domingo completa 60 anos e é uma das pessoas atuantes aí na comunidade da Costa do Terra Nova. Além da professora Sueli, tem um abraço especialíssimo para o Gerson, para o Ney, para o Beto, para o Luiz, para a Nájila, para a dona Fátima, para o seu Moacir e para o seu Irani. O seu Irani, Marcelo Asmar, é daqueles carpinteiros antigos, responsáveis por aquela arquitetura bacana das casas ribeirinhas, a boa parte delas construída de madeira, né? Aquela arquitetura legal que a gente só vê nas comunidades ribeirinhas aqui do interior do estado. Então, pessoal aí da Costa do Terra Nova, aquele abraço especial, especialmente ainda, Marcelo Asmar, para o Benjamin e para o filho dele, o Nicolas. O Benjamin passou por uma situação complicada e está aguardando a defesa civil do município de Careiro da Vaz. Imagine só que uma coisa que quase não acontece no interior, Marcelo Asmar. Os antigos dizem que o buritizeiro raramente cai. Pois bem, caiu um buritizeiro sobre a casa dele. Por sorte, ele, a mulher e o filho escaparam ilesos. Então, agora, falta a defesa civil dar esse apoio na reconstrução da casa do Benjamin, que é um dos representantes lá da comunidade Costa da Terra Nova, que estão todo mundo ligado com a gente. A audiência é em peso no programa agora. Merece aquele beijo especial que só você sabe dar, Marcelo. É com muito prazer que eu mando beijos para todo mundo. Muito obrigada pela audiência aí e continue assistindo esse programa que é show de bola para vocês. Beijo! 11 horas 19 minutos. Já, já depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre uma operação integrada em busca da paz do trânsito. Isso aqui são imagens da Super Blitz, realizada pelos órgãos ligados ao governo do estado, que teve como objetivo melhorar a segurança no trânsito por meio de ações que são fundamentais para evitar acidentes e mortes. Infelizmente, muita gente ainda desrespeita a lei de trânsito e o resultado dessa operação integrada, a gente acompanha já, já, depois do intervalo. No programa agora, o programa da Comunidade 11 e 20. A gente volta já! Música 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 Música